3.938.2019, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pedido de providências para que envida esforços para garantir a realização da terceira edição da Copa Estadual e Juventude Rural de Minas Gerais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.090.2019, turno único. Requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Elimar do Santos Nascimento, Danilo Henrique de Andrade, Rodrigo Adriano de Andrade, Marcos Vinícius Rocha de Oliveira e Ricardo Ferreira Máximo, todos ocorridos devido a um acidente na BR-262 próximo ao município de Campos Altos. Autor, Deputado Bosco. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3.c. do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Francisco Carlos Fernandes Moura, pela disputa e conquista do Campeonato Brasileiro de Ligas de Judo, na categoria Master 06, na cidade de Uberaba. Requer ainda, seja dada ciência, dessa manifestação ao Francisco Carlos Fernandes Moura, na rua Omar Fria, 59, Vila Boa Vista, Arcos MG. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3.c. do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Colégio Tiradentes pelos 70 anos de sua criação, comemorados em 10 de novembro e pela formação de excelência que vem proporcionando ao longo dos anos à juventude mineira. Requer ainda, seja dada ciência, dessa manifestação ao coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e ao coronel Wellerson Conceição da Silva, diretor de Educação Escolar e Assistência Social da PMMG, na Rodovia Papa João Paulo II, 4143, 6º andar, Minas Gerais, Belo Horizonte. E a tenente-coronel Ana Paula de Lima Garcia Neves, comandante do Colégio Tiradentes, na Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Proposição, deputado coronel Henrique. Os deputados que o aprovam, o requerimento permaneça como cinco votos. Aprovado. Passa a presidência para o deputado Mário Henrique Cax. Excelentíssimo. Deputado, subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a briga entre as torcidas do Cruzeiro Esporte Clube e Clube Esporte Clube Atlético Mineiro, ocorrida em partida disputada pelos clubes em questão no dia 10 de novembro de 2019, do Estádio Governador Magalhães Pinto Mineirão. Sala das Comissões, 26 de novembro de 2019, deputado Zé Guilherme. Em votação, requerimento, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Zé Guilherme. Indago se algum dos nobres colegas deputados querem fazer uso da palavra. Deputado Fábio. Deputado Coronel Henrique. Não, senhor presidente. Deputado Mário Henrique Cax. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Está calado? Por isso que o coronel não falou um aqui do meu lado, nem cumprimentou, nem falou nada, Jô. Hoje está todo mundo calado. Acho que o milanista vaiiava...